Kim Kataguiri. Presidente, obrigado, gostaria de utilizar tempo de liderança nessa comissão para falar sobre alguns assuntos que me chamaram a atenção nessa manhã. Primeiro, o fato de eu ter visto um vídeo de pessoas desesperadas revirando o lixo em busca de comida. Uma situação extremamente triste que a gente está vendo, a volta da fome, aumento da miséria, aumento da desigualdade social. O governo tendo dificuldades para encontrar a fonte de financiamento para a prorrogação do auxílio. O governo não conseguiu aprovar nenhuma medida, nenhum corte de gastos. Não propôs, aliás, nenhum corte de gastos para a gente ter espaço fiscal para a concessão do auxílio ou para a criação de um novo programa social para o ano que vem. E agora está fazendo malabarismo jurídico e contábil para tentar encaixar no orçamento uma prorrogação, uma medida provisória para prorrogar o auxílio por pelo menos dois meses. Essas duas coisas me chamaram a atenção. E uma terceira coisa que me chamou a atenção foi ter lido hoje pela manhã a notícia de que o Distrito Federal hoje tem a quarta maior frota de embarcações do país. Isso me chama a atenção porque, ao mesmo tempo em que a gente vê pessoas desesperadas revirando o lixo, Brasília vive num mundo absolutamente paralelo, numa ilha de fantasia. Aqui a gente está a mil quilômetros, pelo menos, de distância do mar, presidente. E o único lago que a gente tem sequer é um lago de verdade, é um lago artificial. E a gente consegue ter o quarto maior número de embarcações, bater outros entes da federação do país inteiro que tem acesso ao mar, todos os estados do Nordeste, maior parte dos estados do Sul, do Sudeste, enfim, todos aqueles que têm acesso ao mar. Brasília consegue ultrapassar devido a essa realidade paralela que chama a atenção do plano piloto, Lago Sul, Lago Norte, tem o IDH superior ao da Noruega e da Dinamarca. E tem uma renda familiar média de R$ 15.600,00, enquanto a maior parte da população amarga a miséria, enquanto a maior parte da população passa fome. Isso somado também a uma notícia que li ontem, de que cerca de R$ 1.500.000,00 foi gasto com cota parlamentar, desde o início da legislatura, pelos parlamentares para pagar a própria alimentação. O que, na minha visão, essa possibilidade sequer deveria existir, de você gastar tanto da cota parlamentar com a alimentação, já que um trabalhador comum, com carteira assinada, teria direito a, no máximo, um vale alimentação de R$ 300,00, R$ 400,00. Não faz sentido parlamentares passarem mais de R$ 30.000,00, em almoços que chegam a R$ 200,00, R$ 300,00, com dinheiro público, com dinheiro da população, na situação em que a gente se encontra hoje. Esse desperdício de dinheiro público com privilégios, seja da classe política, seja da elite do funcionalismo público, é uma coisa aberrante e, nesse momento crítico que o país vive, que a população passa fome, que a população vê a miséria aumentar, o primeiro item da pauta dessa semana da Câmara dos Deputados e o segundo item da pauta dessa semana do Plenário da Câmara dos Deputados são nomes de corredores, presidente. Pedidos de urgência para dar nome para corredor. É realmente um completo descolamento da realidade. A gente vive num lugar que tem o IDH maior do que o da Dinamarca da Noruega e que fica ali a cinco quilômetros de uma pobreza extrema. Basta ir a estrutural aqui perto para conhecer e ver o tamanho dessa desigualdade, muito dela causada pelo próprio gasto público, pelo próprio setor público, pelo próprio Estado, que deveria ser um instrumento de diminuição de desigualdade social, que deveria ser um instrumento de distribuição de renda, mas no Brasil é um instrumento de concentração de renda e de privilégio. A gente poderia ter espaço fiscal para o novo auxílio, cortando esses privilégios, seja da classe política, do Ministério Público, do Judiciário, cortando esses privilégios de quem recebe acima de 10, 15, 20 mil reais dentro do funcionalismo público federal, estadual, municipal, muito difícil alguém receber desse patamar. Mas, enfim, a gente tem uma institucionalização em que a nossa tributação tira do consumo do mais pobre e passa para o mais rico na elite do funcionalismo público aqui em Brasília, incluindo nossos parlamentares. E a prioridade da Câmara dos Deputados, em meio a esse cenário caótico, é votar urgência de nome de corredor. É realmente uma situação muito triste, muito difícil que nós vivemos hoje, presidente. E por isso eu queria deixar aqui o registro do meu protesto e da minha tristeza em ver que a gente vive uma situação tão triste, tão dramática, e a resposta mais contundente que o Parlamento pode dar é aprovar o requerimento de urgência de nome de corredor. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.